Senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar Perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode parar Perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode parar Perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode parar Perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode parar Perereca tem que ir pra lançar Ritmado